Então tá bom. Então nós vamos agora cronometrar a aplicação de um método versus a aplicação do outro método, certo? Então aqui em cima a gente vai colocar 2 menos 3, 2 menos 3, menos 5 e mais 1, certinho? E a raiz do divisor é 3. Meu polinômio é de terceiro grau, está prestes a ser reduzido a um quociente de segundo. Vou aguardar o ok, o sinal do meu fiel escudeiro para começar. Ok. Muito bem. Para empatar tem que ser 2x ao quadrado, vezes x, troca sinal, menos 2x ao cubo, vezes menos 3 dá menos 6, troca sinal, mais 6x ao quadrado. Cancelou a primeira coluna, 6 menos 3 dá 3x ao quadrado, menos 5x. Para empatar com 3x ao quadrado eu preciso de 3x, 3x vezes x, 3x ao quadrado, de sinal trocado, 3 vezes menos 3, menos 9, de sinal trocado, mais 9x, cancelou a primeira, 9 menos 5, 4x, desceu, 1. Para empatar com 4x eu preciso de 4, 4 vezes 1, 4, 4x, de sinal trocado, menos 4x, 4 vezes menos 3, menos 12, de sinal trocado, mais 12. Cancelou a primeira coluna, 12 mais 1, 13, acabou? 39 segundos. 39 segundos, eis o tempo que a gente levou fazendo na suavidade, vocês estão vendo? Vamos agora então à aplicação equivalente segundo o procedimento de Brio Rufini, certo isso? Muito bem? Quando estiver pronto. Ok. Muito bem, caiu 2, vezes 3 dá 6, menos 3 dá 3, vezes 3 dá 9, menos 5 dá 4, vezes 3 dá 12, mais 1 dá 13, acabou. 7 segundos. 7 segundos, muito bem. 2, 3, 4 e 13 são os mesmos 4 números que correspondem respectivamente aos 3 coeficientes do nosso quociente 2, 3 e 4, e finalmente ao resto da nossa divisão. Ora, pensem comigo, se o nosso objetivo é obter um quociente, descobrir qual é o resultado da divisão e também o resto, vamos combinar que a gente está bem melhor servido daqui para frente, se a gente colocar em prática o dispositivo, o algoritmo de Brio Rufini.